Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, aí são outros 500, tenho certeza que vocês já ouviram muitas vezes essa frase, aí são outros 500, que é justamente alguém querer levar vantagem de alguma maneira. E essa história de como surgiu essa frase foi contada para mim algum tempo atrás, dizendo que um desses homens que gostam de levar vantagem em tudo, um espertalhão, um 171, como nós falamos aqui usando os termos do Código Penal, ele resolveu ir em uma cidade pequena para dar um golpe lá na cidade. E chegou na cidade, aquela cidade que não tem banco, não tem quase nada de movimentação, aí ele entrou num comércio dizendo que tinha acabado de chegar na cidade e disse que ele tinha um dinheiro, uma boa fortuna para guardar e precisava saber onde é que ele poderia deixar guardado, quem seria de confiança para deixar guardado. Olha, prontamente o dono daquele comércio falou, olha, você vai até o padre, o padre guarda para você, é a pessoa de mais confiança que nós temos aqui. Ele saiu daqui, foi ali em outro comércio, falou a mesma coisa e a pessoa falou, leva para o padre. É interessante, foi em outro comércio, disse que já tinha sido aconselhado duas vezes ali a ser, a levar o dinheiro para o padre, guardar para ele, que ele precisava se ausentar por um período e depois voltar para buscar o dinheiro. E aí a pessoa também, certíssimo, leva para o padre, pode levar. Pois bem, ele saiu dali em direção à igreja, entrou na igreja, ficou lá um pouco na igreja e saiu, foi embora, todo mundo viu ele entrar e sair da igreja. Passado alguns meses, o padre recebeu uma intimação dizendo que alguém estava reclamando o dinheiro que tinha deixado com ele, ele não devolvia o dinheiro. Era aquele senhor, né, que tinha deixado o dinheiro lá e na realidade não tinha deixado o dinheiro com o padre, mas já apareceu com três testemunhas, as testemunhas que falaram que ele tinha levado o dinheiro para o padre. Então, na frente do juiz, ele estava ali, a populaçãozinha ali da cidade pequena assistindo aquela audiência, ele afirmando que tinha deixado, que as testemunhas viram ele entrar na igreja para deixar o dinheiro, as testemunhas confirmavam que ele tinha deixado o dinheiro e o padre não sabia de nada. Falou, não, jamais ele deixou dinheiro comigo. Eu não ia fazer um negócio desse, todo mundo me conhece. Como é que eu ia pegar esses 500 cruzeiros ou 500 réis naquela época, né? E eu não ia saber, eu não ia lembrar, eu ia desfazer disso de jeito nenhum. Isso aí é um sacrilégio eu fazer uma coisa dessa, ser desonesto. Eu devolveria se ele tivesse deixado o dinheiro. Não deixou. Eu tenho certeza disso. E ele não deixou, não deixou. Nesse ínterim, tinha um fazendeiro ali no meio que falou, que desconfiou. Ele está querendo enrolar o padre. Eu tenho certeza que ele está errado. ele fez alguma falcatrua para isso. Eu vou resolver intervir aqui e vou dizer. Aí ele virou para o juiz e disse, Mereitriz, na realidade não foi o compadre que ele deixou os 500. Ele deixou esses 500 cruzeiros comigo. Foi comigo que ele deixou. Ele falou, se eu falar isso, desmascara, que aí o cara não sabe o que está falando. Só que ele não viu que ele estava lidando com o espertalhão. Quando ele falou que os 500 estavam com ele, o espertalhão falou, Seu juiz, aí são outros 500 que eu deixei com ele que eu vou receber depois porque eu tenho certeza que ele é um homem honesto e vai me pagar os 500. O que eu quero receber aqui é o do padre que não está querendo me pagar. Olha só, meus irmãos. O caos é até engraçado e interessante para mostrar a esperteza de alguém. Mas vai contra os propósitos de todas aquelas pessoas que estão trabalhando para se transformar em homens de bem. É ou não é? Lembrando que o homem de bem é aquele possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo. E ele faz o bem pelo bem sem esperança de recompensa. E ele sacrifica o seu interesse por amor à justiça. Contudo, o que nós vemos hoje em dia? Mesmo sabendo que nós precisamos fazer o bem para evoluirmos, ainda existem muitas pessoas que continuam a querer levar vantagem em tudo. A gente vê isso aí no cotidiano. A gente vê nos nossos relacionamentos, seja numa coisa ou seja outra, as pessoas sempre querendo levar vantagem, sempre querendo tirar proveito. E isso não é novidade. Pois desde os primórdios da humanidade, que certos homens fazem de tudo para tirar vantagem e passar a perna nos semelhantes. Ou então dar alguma desculpa para alguma coisa. E nós podemos até remontar esses tipos de procedimentos desde os tempos da Bíblia, de Adão e Eva, por exemplo. Lembra, quando Eva comeu o fruto proibido, o Senhor chegou e disse para ela, por que você fez isso? E ela responde, a serpente me enganou e eu comi. Ela já jogou a culpa em outro. Então nós temos lá na Gênesis isso aí também. Nós encontramos também na história de Jacó, também um personagem bíblico. Jacó, que é o pai de José do Egito, ele enganou seu próprio pai Isaac, se passando por Isaú, que era o seu irmão, para receber a bênção que estava destinada a Isaú. Então ele teve que enganar para fazer isso. Também está lá no livro Gênesis. Na mitologia grega tem relatado também um caso muito interessante de Sísifo, que ele é considerado um dos homens mais astutos, um dos mortais mais astutos que já passou pela Terra. E ele, quando morreu, ele foi para o inferno. E aí ele reclamou lá para Hades, que é o líder lá, da falta de respeito de sua esposa. Começou a reclamar de sua esposa porque ela não enterrou ele. Olha que interessante. Então ele suplica para Hades que dê para ele pelo menos um dia de prazo para ele se vingar da ingrata, da mulher ingrata, e fazer que sejam cumpridos os rituais fúnebres. Ele desejava ter um enterro. E Hades lhe concedeu o pedido. Aí o que aconteceu? Sísifo retornou ao corpo e fugiu com a esposa. Ele enganou a morte pela segunda vez. Então a gente encontra essas histórias, digamos assim, nas próprias escrituras, nas próprias histórias da humanidade. E a partir do momento que o homem começou a se relacionar socialmente, ele começou também a se valer da fraude para dissimular seus verdadeiros sentimentos e intenções. Para de alguma forma também ocultar, falsear a verdade, a fim de quê? A fim de obter vantagens. E a gente vê que o crime de estelionatário, que são estelionatários, essas pessoas, 171, como nós falamos no começo, elas vêm crescendo assustadoramente e tomando dimensões para além do controle do Estado. Que o Estado acaba deixando a desejar no seu dever de proteger o patrimônio e os cidadões de bem. Proteger o patrimônio das pessoas de bem. E culturalmente, o brasileiro, se nós imaginarmos, que é aquele que gosta de dar um jeitinho para tudo, ele tende a buscar uma forma de vida fácil. Porque a cada dia aumenta ocorrências nesse sentido. Todo mundo querendo levar vantagem em tudo. Querendo ser melhor do que o outro. Querendo passar a perna no outro para se dar bem. E nos dias de hoje, nem se fala, né? Se a gente for imaginar, se a gente for analisar. Porque as mídias sociais, elas são fontes inesgotáveis que possibilitam o surgimento de fraudes. Então, todo dia a gente vê uma fraude nova aí, as pessoas se utilizando das mídias sociais para fazer isso. Quanto aos criminosos, esses aí nem se importam com nada. Por quê? Porque estão convictos da impunidade. Não tem impunidade. E aí, o que acontece? Passam a repetir e a viver de tais delitos. Tem gente que vive só disso, como é o caso daquele homem dos outros 500 ali, que vivia fazendo isso, dando golpes. E por quê? Porque os objetivos são levar vantagens ilícitas em detrimento do outro. Foge completamente das características daquele que está procurando evoluir, daquele que está procurando ser homem de bem. Agora, o que nos resta, meus irmãos? O que a gente pode fazer diante de tanta inércia que a gente vê? Para resolver essas questões. É nós criarmos uma família correta. É nós criarmos bem os nossos filhos, criarmos bem os nossos netos. Dá para o mundo cidadões de bem. É isso que é importante. O que nos resta é nós fazermos tudo isso para nós legarmos para o futuro homens de bem. Que desejem ao próximo aquilo que desejariam para si próprios. Muitas vezes nós costumamos dizer assim, eu estou preocupado com tantas tribulações que acontecem no mundo, com tantas maldades, com tantas coisas. O que será dos meus filhos no futuro? Que futuro está reservado para os meus filhos? A gente se preocupa com isso. Mas a nossa preocupação deve ser no presente. Criando filhos corretos, criando filhos moralizados, criando filhos homens de bem. Para nós dizermos o seguinte, o que o futuro espera dos meus filhos? E não o que os meus filhos esperam do futuro. Porque se eu preparar homens de bem, o futuro será bem melhor e acabará isso de querer levar vantagem em tudo em detrimento do outro. Meus irmãos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Tchau, 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 tchau.